Resolução CFM nº 1931-2009. Aprovo o Código de Ética Médica. O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei n.indicador ordinal masculino. 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto n.indicador ordinal masculino. 44.045, de 19 de julho de 1958, modificado pelo Decreto n.indicador ordinal masculino. 6.821, de 14 de abril de 2009 pela Lei n.indicador ordinal masculino. 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e, consubstanciado nas leis n.indicador ordinal masculino. 6.828, de 29 de outubro de 1980 e Lei n.indicador ordinal masculino. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é. Considerando que os conselhos de medicina são ao mesmo tempo julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que exerçam legalmente, considerando que as normas do Código de Ética Médica devem submeter-se aos dispositivos constitucionais vigentes, considerando a busca de melhor relacionamento com o paciente e a garantia de maior autonomia à sua vontade, considerando as propostas formuladas ao longo dos anos de 2008 e 2009 pelos conselhos regionais de medicina, pelas entidades médicas, pelos médicos e por instituições científicas e universitárias para a revisão do atual Código de Ética Médica. Considerando as decisões da 4º Conferência Nacional de Ética Médica que elaborou, com participação de delegados médicos de todo o Brasil, um novo Código de Ética Médica revisado. Considerando o decidido pelo Conselho Pleno Nacional reunido em 29 de agosto de 2009 Considerando, finalmente, o decidido em sessão plenária de 17 de setembro de 2009 Resolve Artigo 1º Aprovar o Código de Ética Médica Anexo a esta resolução, após sua revisão e atualização Artigo 2º O Conselho Federal de Medicina, sempre que necessário, expedirá resoluções que complementem este Código de Ética Médica e facilitem sua aplicação Artigo 3º O Código Anexo a esta resolução entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação e, a partir daí, revoga-se o Código de Ética Médica aprovado pela Resolução CFMN. Indicador Ordinal Masculino 1246 Publicada no Diário Oficial da União, no dia 26 de janeiro de 1988, Seção I, p. 1574 a 1579, bem como as demais disposições em contrário. Código de Ética Médica Preâmbulo I. O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, a pesquisa e a administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da medicina. Inciso II. As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas deste Código. Inciso III. Para o exercício da medicina impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo Estado, Território ou Distrito Federal. Inciso IV. A fim de garantir o acatamento e acabar a execução deste Código, o médico comunicará ao Conselho Regional de Medicina, com descrição e fundamento, fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem possível infração do presente Código e das demais normas que regulam o exercício da medicina. Inciso V. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste Código e atribuição dos Conselhos de Medicina, das Comissões de Ética e dos Médicos em geral. Inciso VI. Este Código de Ética Médica é composto de 25 princípios fundamentais do exercício da medicina, 10 normas disseológicas, 118 normas deontológicas e 4 disposições gerais. A transgressão das normas deontológicas sujeitará aos infratores as penas disciplinares previstas em lei.